Essa coisa de ter conhecimento, de passar conhecimento pras pessoas, eu me lembro muito de um cara que foi um chefe meu, era um cara novo na época, que ele falava assim, conhecimento é como se fosse um barco, se ele afunda, um barco cheio de dinheiro, se ele afunda, acabou. Então você tem que passar pras outras pessoas, né? É uma riqueza que você tem que passar, você não pode deixar com você. Passa essas coisas pras pessoas. Falei, cara, pra mim a coisa do livro foi isso, entendeu? Eu tô passando, a coisa do canal pra mim também é isso, passar minhas experiências pras pessoas, passar as impressões que eu tenho de produtos pras pessoas, que isso também entra no careto da coisa, como eu encaro os reviews que eu faço e da forma que eu faço, de como eu passo pras pessoas o que eu acho das coisas e as dicas que eu acho que é legal das pessoas aprenderem, entendeu?